Oi, meus amores! Vamos lá fazer a nossa peça. Olha só que lindinha essa peça que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Já fizemos o outro vídeo desse aqui, né? Fizemos esse vídeo aqui e com o mesmo molde nós vamos fazer essa maravilhosa peça aqui. Bora lá, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Antes, roda a nossa vinheta aí! É o mesmo molde, tá? Daquele outro bichinho que a gente fez. Então, esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? Orelha, oito vezes, quatro vezes de uma cor, quatro vezes da outra. Orelha pequena, duas vezes de uma cor, duas vezes de outra, tá? Que é essa aqui. As patas, oito vezes, né? Quatro de uma cor, quatro de outra, tá? Esse molde aqui, quatro vezes, duas de uma cor, duas de outra, tá? Vocês vão receber esses desenhinhos aqui pra vocês estarem fazendo as carinhas, tá? Então, o tecido que eu tô usando aqui é o nosso velboa, tá? O nosso velboa. Rabinho também tá lá específico, rabinho de unicórnio, tá? Então, você vai cortar duas vezes de uma cor, duas vezes de outra cor, tá? O rostinho também, tá? Uma vez de uma cor, uma vez de outra. Aí, vocês vão também receber esse molde aqui, que é o chifre do unicórnio, tá? Você vai cortar duas vezes, tá? Duas vezes de uma cor, duas vezes da mesma cor, tá? Então, aqui o chifre, o que eu vou fazer? Aqui eu tô usando metalacê durinho, tá? Então, você pode usar outro tecido, né? E aqui eu tô usando um tecido que eu tinha ali brilhoso pra ficar bonitinho, tá? Também eu vou usar pompom assim, ó, tá? E a manta, né? Você já sabe. Então, aqui as patinhas a gente já fez, já virou, já colocou manta, tá? Quem acompanhou o outro vídeo sabe como fazer. Aqui o nosso rabinho, nesse aqui a gente vai colocar um pouco de manta, tá? Aquele outro a gente não colocou. O rabinho do unicórnio é o mesmo rabinho do cachorro, tá? Aqui a gente coloca um pouquinho de manta pra deixar durinho, tá? Passamos a costura assim, tá? Então, aqui a gente vai passar uma costura aqui, tá? Aqui eu tô usando metalacê. E um tecido brilhoso, tá? Aqui a gente vai passar uma costura assim. E vamos virar o nosso chifre. E vamos virar o nosso chifre. Agora vamos pegar as orelhinhas. E vamos virar o nosso chifre. 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 Colocar um pouco de manta. E vamos virar o nosso chifre. Pegar as partes pequenas aqui, rosa a gente vai colocar no azul, tá? Rosa no azul e o azul no rosa, ok? Vão, as partes pequenas, rosa a gente vai colocar no azul e meio azul. Se inscreva no canal. Orelhas prontas. Aqui. Avesso com avesso, direito com direito. E a gente vai passar a costura nessa parte aqui, mais arredondada, tá? A mesma coisa aqui com o rosa. Essa parte aqui, mais arredondada. Agora, vamos fechar essas pence que tá aqui. Aqui, a gente já vai colocar em nosso chifre, tá? Vamos colocar em nosso pãozinhos. Vamos colocar em nosso pãozinhos aqui, tá? Vamos lá. Colocar os pompões aqui no nosso chifre. Vamos colocar no outro aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos pegar aqui. Bem no meio aqui, ó. A gente vai colocar em nosso chifre aqui, tá? Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora a gente vai fechando tudo que está aberto aqui, tá? Toda essa pence aqui. Ah, mas se tu não tem esses pompons aqui, você pode estar fazendo florzinha, colando florzinha, até enfeitando da forma que você quiser, tá bom? Vamos lá. 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 As nossas patinhas aqui, tá? Azul pra baixo aqui, bem no meio da costura aqui. Ó. Suas costuras aqui, a do meio, deixa assim. Aí, as nossas patas vêm no meio da costura, de cada costura aqui, tá? Em cima da orelha, embaixo das patas. Não tem tempo, ok? Ok. Agora, vamos pegar essa peça aqui. Aqui no chifre, você sempre deixa um pouquinho pra cima aqui, pra gente poder costurar essa outra parte, tá? Nem que você tenha que abrir mais aqui, tá bom? Quando você for pegar o chifre. Bom, aqui, vamos colocar o alfinete, costura com costura aqui, né? E vamos vindo com a nossa peça até aqui, tá? Que pegue só um pedacinho aqui da nossa patinha, tá? Não pode pegar mais que isso. E aqui, a gente vai ajeitando. E aí, vamos lá. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ficou assim. Agora vamos pegar o rabo, tá? O rabo nós vamos colocar assim, bem no meio aqui da costura. As outras patinhas. O rabo nós vamos colocar aqui. Vamos pegar o rosa agora. Orelha. Aqui é o chifre. Aqui as duas orelhas. Aqui uma, bem no meio. E aqui outra. E aqui outra. Aqui uma postura onde é o chifre ali. Vamos ver se eu tirei o. Vamos escoltar o alfinete. Aqui. 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 O que é isso? 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 Vamos enchendo um pouco de um lado, um pouco de outro, formar uma toca aqui no meio, para colocar a outra parte, aqui a gente coloca a outra parte, ajeitamos bem, por menos uma toquinha aqui, toquinha feita a gente vai colocar mais um pouco de menta ao redor aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 O saquinho que ficou aqui, despontando a nossa peça aqui e pronto. O saquinho que ficou aqui. Então, ficou assim. Olha só. Ok? Então, esse é um molde do bichinho, né, gente? Que vira... É um bichinho, estão falando que é bichinho do Morro. Estão dando um monte de nome aí, né, para os bichinhos. Foi sucesso aí. E essa modelagem, você compartilhando o vídeo, curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando no teu Facebook em modo público. Me mandando... E você que já é do nosso grupo pelo WhatsApp. E eu estarei te enviando essa modelagem aqui, esse molde aqui, tá? Que você poderá fazer vários bichinhos, vários bichinhos desses aqui, tá bom? Com essa modelagem você consegue fazer quatro ou cinco bichinhos. Bichinhos, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. Lembrando... Esse é o nosso segundo vídeo da nossa Semana da Costura Criativa. Com essa modelagem você faz vários bichinhos, tá bom? Então, o nosso primeiro vídeo foi desse aqui, desse aqui, nosso primeiro vídeo. E é a mesma modelagem desse aqui, tá? Vai o chifre, vai as pecinhas que são pra cada bichinho, gostinho pra cada bichinho. Mas é a mesma modelagem, ok? Então, bora aí compartilhar, bora comentar, bora curtir, bora se inscrever no canal e compartilha no teu Facebook em modo público, tá bom? E manda um e-mail pra gente aí ou um WhatsApp, se você for dos grupos, para tá recebendo essa modelagem, tá bom, meus amores? E vocês que estão precisando de tecido, né, soft, esses tecidos que a gente usa aqui no canal, né, vocês podem entrar em contato com a Felipe Malhas. Eles têm um monte de tecido, eles têm uma variedade de tecido e eu tenho certeza que a Ju vai amar, tá conversando com vocês, tá tirando as dúvidas de vocês, de qual tecido você usar. E tá enviando pra vocês o tecido, tá? Eles têm uma loja na Shopee, muito boa, de vários e vários tecidos. Então, entra em contato com eles aí, tá bom, gente? Beijinhos, até a próxima, eu amo muito vocês. Fiquem com Deus, tchau!